A história começa no ano de 1970, quando o renomeado escritor Thomas Zane e sua esposa Bárbara se mudam para a cidade chamada Bright Falls. Ao chegar em Bright Falls, Zane descobriu ter um poder único, afetar a realidade através da escrita, um poder que obtém devido à proximidade com o Lago Caltron. Para obter a maior parte do poder do lago, Zane e Bárbara vão morar em um chalé em uma ilha no Lago Caltron. Certo dia, Bárbara foi nadar no lago e se afogou misteriosamente. Quando ela morreu, o escritor assistente de Thomas Zane, Hartman, o persuadiu a usar o poder sobrenatural do lago para ressuscitá-la. Desconhecido para Zane e Hartman, o Lago Caltron era um aliminhar para outra dimensão chamado Lugar Obscuro. Lá exigia uma entidade desesperada para ser libertada no mundo, chamada de Presença Escura. A Presença Escura é uma entidade que tem a capacidade de distorcer a realidade de acordo com a mente criativa e que se prende, principalmente de escritores como Thomas Zane. A Presença Escura não tem uma forma própria, sendo retratada como uma névoa escura e também por assumir outras formas como animais, objetos e até pessoas. Zane conseguiu trazer Bárbara de volta à vida, até ele perceber que não era ela e sim a Presença Escura assumindo o controle do corpo de Bárbara. Percebendo seu erro, Zane escreveu uma história para conter a Presença Escura, afundando a ele e a si mesmo a fim de evitar que a entidade maligna se espalhasse pelo mundo. Mas antes disso, ele designou sua amiga Cynthia Waver para guardar um objeto chamado Click em uma caixa de sapatos e deixou sua última página revelando que o Click seria um objeto que a mãe de um garoto chamado Alan Wake daria para ele perder o medo do escuro e que após 30 anos, Alan Wake estaria segurando o Click perto do Lago Caltru e usaria o poder do objeto para combater a escuridão. Em 1988, os irmãos Odin e Thor Anderson também entraram em contato com a Presença Escura. Eles lutaram e sobreviveram, mas com um custo para sua saúde mental. Os irmãos faziam parte de uma banda de rock e durante um incidente, os dois compuseram a música O Poeta e a Musa que referenciavam diretamente elementos chaves que mais tarde ajudaria Alan Wake a encontrar a caixa de sapato com os itens deixados por Zane. Anos se passaram e Hartman virou psiquiatra e fundou um centro de tratamento na cidade. Conhecido agora como Dr. Hartman, ele ganhou uma reputação na área e escreveu um livro. Hartman sabia do poder do lago e da escuridão, mas ele não era um escritor apropriado para os poderes do lago Caltru. Pensando nisso, ele fazia experimentos em seus pacientes para que eles tentassem criar histórias assim como Zane fazia, mas ele nunca obteve sucesso. Quando Hartman descobre que o autor de bestsellers, Alan Wake, enfrenta bloqueios criativos, ele se aproxima de Alice, a esposa de Alan. Em uma conversa sincera, Alice compartilha os desafios que ela e o Marisa estão enfrentando e, concordando com o convite de Hartman, decide que é o momento de procurar ajuda para Alan. Para Hartman, essa situação representa uma oportunidade única. Finalmente, ele terá a chance de influenciar um ator talentoso e utilizar o poder do lago para seu próprio benefício pessoal. E é a partir daqui que começa a história de Alan Wake. Alan Wake, um escritor de sucesso, enfrenta o bloqueio criativo após concluir o último livro da série protagonizada pelo detetive Alex Casey. Em busca de relaxamento, ele e sua esposa Alice viajam para Broad Falls em 2010. Lá eles encontram uma série de pessoas, incluindo uma fã chamada Rose, os irmãos Anderson e Cynthia Weaver. O erro leva o casal a um chalé, o mesmo chalé que Tom Mazen afundou no lago. Chegando no chalé, Alice revela para Alan que o motivo da viagem seria um tratamento com o Dr. Hartman. Por causa disso, os dois se desentendem, se afastam e de maneira súbita ela é puxada para o lago. Alan pula para tentar salvá-la, mas acaba perdendo a consciência. Agora Alan está dentro do lugar escuro e lá, Bárbara, possuída pela presença escura, instiga Alan a escrever uma história para salvar sua esposa. Confuso e sob influência da presença escura, Alan escreve a história, a sua mais nova obra intitulada The Patriot. Apesar da manipulação de Bárbara, Alan ainda tem consciência e cria em sua história brechas para que ele derrote a escuridão e salve Alice no processo. O lugar escuro é uma dimensão alternativa influenciada pela mente, onde a imaginação tem um poder incontrolável. O lago Cáutro funciona como um portal para o lugar obscuro e as áreas próximas a Bright Falls são constantemente afetadas por forças dentro dessa dimensão. Alan passou uma semana aprisionada escrevendo o manuscrito até o momento em que Alan incluiu Tom Mazen em sua história, escrevendo que ele apareceria para libertá-lo do chalé. Zenny realmente aparece para resgatá-lo, mas Alan perde a memória, lembrando apenas que precisa salvar Alice. Ao longo da história, Alan encontra páginas perdidas do manuscrito The Patriot, que ele havia escrito, mas que não se lembrava. Este manuscrito de terror antecipa eventos antes de acontecerem, indicando que Alan está imerso em sua própria narrativa. Alan não entende o que está acontecendo direito, pois os moradores e figuras folclóricas de Bright Falls surgem possuídos, perseguindo Alan no instante que ele é avistado. As páginas de The Patriot são deixadas com uma figura semelhante ao Mergulhador, que se revela como Tom Mazen. Zenny aconselha Alan a combater as sombras com a luz, que se torna literal ao usar uma arma e uma lanterna. Após escapar das criaturas possuídas, Alan Wake consegue finalmente entrar em contato com o departamento de polícia. As coisas ficam ainda mais sem sentido quando a xerife Sarah Breaker afirma que a ilha e o chalé que Alan e sua esposa estavam alojados não existe há mais de 30 anos. Então logo a suspeita do desaparecimento de Alice se volta contra Alan, atraindo o interesse do agente do FBI, Robert Night Gale. No mundo real, Alan se vê como o principal suspeito de um crime que não cometeu, enquanto dentro do lugar obscuro seu plano incomoda a presença escura. Durante a história, Alan encontra televisores que revelam parte de suas memórias perdidas durante a escrita de The Patriot, o que ajuda a compreender o poder do manuscrito. Mais tarde, ao explorar a fazenda dos irmãos Anderson, ele bebe Mooshine, uma bebida feita pelos irmãos Anderson com um ingrediente secreto, a água não filtrada do lago. Isso resulta na recuperação das memórias perdidas do Alan. No momento em que Alan escreve The Patriot, ele sabia dar mais intenções da presença escura, e mesmo assim ele teve que ser fiel à história e prejudicar muitas vidas no processo. Uma delas é a do agente Night Gale, onde em um certo momento ele é pego pela presença escura. Alan escreveu uma história balanceada sem escolher nenhum lado. Para ele, Tom Mazen perdeu Bárbara para a escuridão porque ele não escreveu uma história coerente. Em retaliação aos atos de Alan, a presença escura se manifesta através de um furacão avassalador. Alan com muita dificuldade consegue fugir, mas acaba se acidentando no caminho ficando inconsciente. Alan recupera a consciência em um hospital psiquiátrico, aos cuidados do Dr. Hartman. Nas palavras do médico, Alan está sofrendo de um surto de psicose e as figuras macabras que tem visto são fruto da sua imaginação. Mas logo em seguida, Hartman é pego pela presença escura, enquanto Alan consegue fugir e chegar até Cynthia Weaver. Alan então acaba descobrindo sobre a existência do clique. Alan mergulha no lago para entrar num lugar obscuro e usando um clique para temporariamente derrotar a presença escura. No entanto, para salvar Alice e manter o equilíbrio entre o lugar obscuro e a realidade, ele fica aprisionado nessa dimensão alternativa. Além disso, Alan se divide em dois revelando a existência de Scratch. Alan não sabia naquele momento, mas Mr. Scratch é uma manifestação de seus pensamentos mais malignos e egoístas. No final, Alan deixa uma mensagem, não é um lago, é um oceano, indicando que o poder e a vastidão da escuridão é bem maior do que imaginado. E esse é o fim do Alan Wake 1. Alan Wake 2 começa 13 anos após esses acontecimentos, com o ex-agente do FBI, Robert Natgale, emergindo do lago Caltron, e sendo capturado por um grupo chamado Culto da Árvore, que realiza rituais macabros envolvendo o coração das vítimas. Para investigar esse assassinato, os agentes do FBI, Saga Anderson e Alex Casey são designados. Enquanto investigam, eles encontram o manuscrito em uma árvore, que parece estar relacionada à investigação que está sendo conduzida naquele exato momento. Enquanto exploram a cidade, Saga percebe que algumas pessoas agem como se a conhecesse há muito tempo, apesar de ser sua primeira visita à cidade. E ela também é confrontada com a alegação de que sua filha Logan está morta, embora Saga afirme que sua filha está viva. A história se desenrola à medida que os agentes e o xerife da cidade, Tim Burke, inspecionam o cadáver de Natgale. Subitamente, as luzes piscam e o xerife desaparece, onde logo em seguida Natgale ataca os agentes, mas Saga percebe que ele não pode vê-la na luz. Depois de atirar repetidamente Natgale, ele também desaparece, deixando Saga ainda mais confusa com tudo aquilo. Saga lê um manuscrito indicando que Natgale foi para o Lago Caltron, mas antes de ir para o lago, Casey revela que já investigou um culto dedicado a trazer de volta Alan Wake em Nova York, que reencenava os assassinatos de seus livros. Saga encontra Natgale e é forçada a matá-lo, o que faz as águas do Lago Caltron recuarem. Nesse momento, ela encontra Alan Wake na margem do lago, que mexe na água sob scratch, e questiona se ele ainda está no lugar obscuro. Os agentes garantem que ele não está mais lá e decide levar sob custódia. Enquanto estava preso no lugar obscuro, Alan tentava continuamente escrever uma maneira de escapar. Ele encontrou um zelador chamado Atch, que lhe forneceu um instrumento em forma de anjo capaz de armazenar e trazer a luz à escuridão, permitindo a Alan a capacidade de controlar o lugar obscuro para facilitar sua navegação. Atch é uma misteriosa entidade, cujos motivos parecem ser em sua maioria benevolentes. Sua primeira aparição foi em Control, mas suas verdadeiras origens e significados são desconhecidos. Alan navegou por uma versão distorcida de Nova York e se deparou com Alex Casey, quem desempenhava um papel que ela possivelmente havia criado. Seguido a trilha da investigação de Casey, a história vai se tornando cada vez mais complexa, quando sugere que as tentativas de fuga de Alan levaram um grupo chamado Culto da Palavra a cometer assassinatos em Nova York. De início, o jogo faz parecer que o Culto da Palavra e o Culto da Árvore são a mesma coisa. Mas depois é mostrado que o Culto da Árvore são moradores de Bright Falls, que matam os possuídos que saem do Lago Caltru para proteger a cidade. Enquanto caminhava pela Nova York distorcida, Alan também encontrou o Sheriff Breaker. De alguma maneira, ele tinha sido teletransportado para o Lugar Obscuro e estava em busca de uma pessoa chamada Dor, acreditando que ele era o responsável por sua prisão no Lugar Obscuro. O Alan Dor era um morador de Bright Falls e há indícios de que ele é o pai da Saga Anderson. Foi dito que Dor foi atingido por um raio e desapareceu, e de alguma forma o Jean e Dor estão ligados ao seu desaparecimento. Em algum ponto da história, Dor se tornou uma entidade interdimensional dentro do Lugar Obscuro, conhecida como Mr. Dor. De volta ao presente, Alan explica que escreveu um novo romance, Return, que o ajudou a escapar do Lugar Obscuro. No entanto, Scratch reeditou o manuscrito em uma história de terror que agora está entrando em vigor na realidade. Alan visa que Scratch está procurando pelo Click, e que é a chave que ele precisa para libertar completamente a presença escura. Mas o Click também é a chave para derrotá-lo permanentemente. Com uma das páginas do manuscrito mencionando que o culto da árvore possui o Click, Saga decide seguir o rastro e percebe que Return reescreveu seu passado para que sua filha Lugar se afogasse em um acidente. Saga recupera o Click, mas antes que ela possa entregá-lo para Alan, agentes da FBC liderados pela agente Kieran chegam e o prendem. A FBC é uma organização que desempenha um papel central no enredo de Control, onde eles investigam fenômenos que violam as leis naturais da física. Sem alternativas, Saga busca a ajuda de Odin Thaw Anderson, que tem informações sobre o Click. Ela descobre que eles são seu parentes e que ela herdou suas habilidades de vidente, o que lhe permite detectar as mudanças na realidade causada por Return. Odin e Thaw explicam que o Click amplia a criatividade da pessoa que utiliza, sendo crucial para Alan e Scratch. Saga volta a Bright Falls com o Click para entregar a Alan, mas descobre que o Alan que escapou do Lugar Obscuro na verdade é Scratch, percebendo assim que o verdadeiro Alan ainda está preso no Lugar Obscuro. Scratch tenta tomar o Click de Saga, mas é temporariamente derrotado graças à tecnologia da FBC. Alan continua seus esforços para escapar do Lugar Obscuro, e descobre que sua esposa Alice foi assombrada por visões de Scratch, o que levou a seu suicídio. Movido pela raiva, Alan mata o que acredita ser Scratch, mas logo percebe que matou uma versão de si mesmo que tentava corrigir o final de seu romance Return. Então ele descobre que está preso em um loop temporal, onde diferentes versões dele tentam escapar do lago, escrevendo e matando um aos outros e permanecendo presos. Em um certo momento, Saga conclui que Alan e Scratch sempre foram a mesma pessoa, com Scratch sendo uma versão de Alan possuída pela Presença Escura. Saga consegue expulsar a Presença Escura do corpo de Alan, no entanto a Presença Escura se apodera de Casey, rouba o Click e leva a Saga para o Lugar Obscuro. Mais pra frente o Click vai ser pego por uma mão de uma mulher desconhecida, e mais pra frente eu vou falar sobre ela. Alan percebe que a única maneira de deter a Presença Escura é escrever um final totalmente novo para Return. Ele volta à sua sala de escrita com a ajuda de Yacht e se esforça para criar um desfecho que possa salvar a todos e ao mesmo tempo permanecer fiel ao gênero de terror. Enquanto isso, Saga luta contra a tentativa da Presença Escura de dominá-la com as suas próprias emoções negativas e dúvidas. Ela recebe a ajuda da mulher desconhecida, que a direciona para o Click em uma bala de luz. Saga pega os dois itens e foge de volta para o mundo real. A sua facilidade de voltar ao mundo real se deve ao fato de ela ser possivelmente a filha do Mr. Doll. Como ele mesmo disse, a família Dolls consegue se deslocar entre as realidades. Com o Click, Alan consegue banir a Presença Escura do corpo de Casey. A Presença Escura volta a possuir Alan e Saga atira nele com a bala de luz, aparentemente matando ele e a Presença Escura. Saga tenta ligar para sua filha Logan para confirmar sua segurança, mas a cena é interrompida antes de qualquer resposta possa ser ouvida. Em uma cena pós-créditos, é revelado que Alan está vivo e descobre que Alice fingiu sua morte para enganá-lo e portanto também enganar Scratch. Aparentemente, Alice voltou para o lugar obscuro, fazendo o possível para oferecer ajuda ao marido na forma de suas fotografias. Ela então começa a explicar seu plano para Alan, dizendo que seu caminho para escapar está próximo e deve ser feito através da acessão, mostrando que possivelmente a mulher desconhecida que estava ajudando a Saga era Alice. Alan então fala, não é um loop, é uma espiral. Que história, hein? A história do jogo é bem complexa e muitas vezes confusa, mas eu tentei resumir e esclarecer ao máximo. Muitas coisas não estão claras e existem muitas teorias que os pessoal fazem sobre elas. Uma delas que eu vi é que o Thomas N, que parece no jogo, é uma criação do próprio Alan e que o Real Thomas, que afundou a ilha, nunca apareceu. Ou que o próprio Alan é um personagem criado pelo Thomas N. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou!